Bom, vamos ver. Vamos ver como é que fica aqui. Agora usando já o erro, como sendo a diferença entre as raízes. Se a gente pega aqui o xk menos o xk vai dar isso aqui, a diferença, que por sua vez ainda é maior do que o erro. Então, no caso, se for usar esse critério, não chegou a hora ainda de parar. Então, teria que dar mais uma outra mais uma outra interação. Eu não vou repetir mais o último passo, vocês já pegaram o último passo aqui. Então, a gente vai gerar esse novo resultado, certo? Essa nova aproximação. Então, usando esse critério aqui, absoluto, eu vou ter esse é o x5, né? E esse é o x4, eu vou ter x5 menos x4, que vai dar este valor aqui, que por sua vez é menor do que o y. Então, se for usar esse critério aqui, pararia por aqui mesmo, né? Agora, se eu quisesse usar o erro relativo, se eu quiser usar o erro absoluto aqui, se eu quisesse usar o erro relativo, eu ia pegar a diferença que vai popularizar aqui, e dividir pelo x5, que por sua vez está aqui. e esse valor também é menor do que o y dado, né? está retingindo esses dois erros. Bom, o erro, na verdade, é uma coisa que já é imposto, tá? Para qualquer problema. Que não necessariamente tem que ser essa definição de erro, né? Não depende muito do problema. Mas o fato é que tem que ter um critério de parada, né? Senão, nunca vai parar. Claro, eu prefiro, acho mais interessante o primeiro critério, acho mais interessante o segundo critério, o terceiro. Ou, acho interessante que atinja os pontos. Atinge os pontos três, é porque está bom o resultado. Enfim, depende muito da situação para situação. Bom, vamos ver aqui um pouquinho o método. Resumindo, gente, esse método aqui é basicamente o método de Newton, certo? Aí você vai ver qual a diferença, assim, crucial deste método para o método de Newton. A diferença crucial é isso aqui, ó. O método de Newton, o xk mais 1 era obtido através do xk, f de xk e f de xk. Já na secante, mantém-se essa mesma coisa aqui. Ao invés de usar f'xk, ele vai usar isso aqui. Substituir aqui, tá certo? Substituir, divide na divisão de fração, repete a primeira, depois o primeiro é a segunda, e aí faz o mc aqui, e só acho que vai tornar isso aqui. resumindo, é a mesma coisa que o anterior, onde, no anterior, ao invés de usar a derivada, o conceito de derivada, ele vai usar essa aproximação aqui para a derivada. Porque o conceito de derivada seria, no caso, isso aqui, só que estamos no limite com o xk tendendo para o xk menos 1. Certo? Essa é a função formal do derivado, né? E no caso aqui, ele está tirando o limite, e está pegando só a aproximação desse quociente, e aí agora a gente está enxergando como sendo a derivada, e sim, um quociente, e simplificando as coisas vai ficar nisso aqui. Mas é basicamente a mesma coisa do conceito do método de Newton. Mas essa pequena mudança vai mudar um pouquinho a convergência, né? Visto que o método da secante é uma aproximação para o método de Newton, as condições para a convergência do método são praticamente as mesmas. acrescenta-se ainda que o método pode divergir de... pode divergir se f de xk é aproximadamente f de xk menos 1, né? A ordem de convergência do método da secante não é quadrática como o método de Newton, mas também não é apenas linear. Prova-se que para p igual a 1,618, né? Para o método da secante, essa confessa que eu confesso que eu não estou entendendo o porquê, né? Prova-se que p igual a 1,618 para o método da secante não sei nem quem é p aqui no cenário ou houve um erro que diz nesse p, mas enfim. Vantagens. Rápido desde o processo de convergência cálculo mais conveniente do que o método de Newton. É muito mais conveniente calcular um quociente do que calcular um limite, né? Lá no caso, no conceito de derivadas, né? Ou resumindo, é muito mais conveniente calcular uma derivada ou, perdão, um quociente do que uma derivada, né? Ok. E aí, temos para as desvantagens, né? Se o cálculo de Fnx não for tão difícil, ou não for difícil, então, logo, logo, será substituído pelo método de Newton-Rap. O que eu quero dizer, de fato, é que se for fácil obter a derivada, vá para o método de Newton-Rap. Seria melhor. O método da secante seria uma saída para os casos em que é difícil de calcular o Fnx, né? Uma vez que fica imperativo usar o método de Newton. Se o gráfico da função for paralelo a um dos eixos, ou tangencial ao eixo das abscissas em um ponto ou mais, logo, se deve usar o método da secante. Então, é interessante esse ponto aqui, né? Se o gráfico da função for paralelo a um dos eixos, seja ele x ou y, e ou tangencial ao eixo das abscissas em um ponto ou mais. Logos, trazendo o método da secante. Interessante isso aí. Bom, esse método é de difícil implementação. Isso, no caso, é quando o senhor vai implementar no software, no computador, né? ele vai explicar graficamente a situação que o método converge e não converge e aí vai comparar os métodos, né? Critério de comparação. Garantia de convergência, se os rápidos de convergência, se fosse computacional. quer dizer, uma boa comparação é que ela é um pouco mais rápida a convergência, né? Mas, em compensação, ele tem um esforço computacional um pouco maior, né? deve levar em consideração também. Bom, e eu queria falar de garantia de... Vamos só dar uma recapitulada nessas coisas, vem aqui, tá? Garantia de convergência, né? Bissexão e falsa posição, né? Convergência garantida de que a função seja contínua no intervalo AB, Tal que F de A e F de B têm sinais contrários. Ponto fixo muito ensecante. Condições mais restritivas de convergência, né? Se as condições de convergência forem satisfeitas, né? Os dois últimos métodos são mais rápidos do que os demais. Ou seja, muito ensecante, no caso, aí seriam melhores uma vez, uma vez passada pelos critérios de convergência. Número de interações. Medida usualmente adaptada para determinar a... determinar rapidez de convergência de um método. E a interação, vocês já entenderam o que é que significa de fato essa ideia conceitual de interações, né? Na verdade, aqui é um processo, né? Você faz uma vez, não deu certo, faz de novo, não deu certo, faz de novo, esse refaz de novo a cada etapa de interação, né? Você tem 10 interações, isso é uma interação, né? Não deve ser uma medida conclusiva sobre o tempo de execução do programa. Não deve ser uma medida conclusiva sobre o tempo de execução do programa. Resumindo, o fato de ter toda convergência, pouco ou muito de interação, não significa dizer nada em relação a tempo, tá? tempo gasto na execução de uma interação, né? Valiável de método para método. Depende muito aí. Esforço computacional. Essa parte que é mais que a gente tem uma noção, que a gente não vai meter a mão na massa, né? Ou seja, realmente programar lá e ver o computador resolvendo, de fato, né? Nicadores, número de operações efetuadas na cada interação, complexidade das operações, número de decisões lógicas, número de avaliações de função na cada interação, número total de interações, conclusões gerais sobre a eficiência computacional de um método. Dissecção, cálculos mais simples, né? Por interação, então, cálculos mais elaborados, tendo em vista que já envolvem derivadas, número de interações da bissecção é, na grande maioria das vezes, muito alto, né? Do que o número de interações efetuado pelo método diminuo, pela vez que o método de diminuo, ele converge mais rápido. Método ideal, condições a ser insatisfeita pelo método ideal, convergência assegurada, enfim, isso aqui é o conceito, né? do que que é um método, quais são os critérios para a gente considerar um método base ideal, ideal? Condições a serem satisfeitas pelo método ideal são o que? Convergência assegurada, isso aí é importantíssimo para o método, onde convergência alta e cálculos por interação simples. Escolha o melhor método, né? Então, caso seja fácil a verificação das convergências e do cálculo das derivadas, se for, é o melhor método. Caso contrário, uma das condições de aluniton tenha problema, aí seria melhor o método ser assecante, né? Caso seja trabalhoso, obter e avaliar f'x, uma vez que o método assecante não é necessário calcular a derivada do ponto. Então, resumindo aqui, o melhor método é newton e secante. Se não houver problema em calcular a derivada, melhor newton. Quitando e parada, detalhe importante na escolha do método. Bom, se o objetivo for reduzir, for redução do número, for redução do intervalo que contém a raiz, se fosse esse o objetivo, então, certamente, melhor método é o elemento da bissecção. se a escolha parte de um valor inicial para a raiz, que no caso era o newton ou o secante, se a escolha de um valor inicial para a raiz, se for fácil chutar essa escolha, certamente seria melhor usar o newton ou secante. Observações importantes, né? Ciclações nas quais se deve evitar o uso do método da secante. Tendência da curva ao paralelismo a qualquer um dos eixos. Tendência da função à tangência ao eixo das abscissas em números mais pontos. Comparação dos métodos e conclusão. Escreve o método diretamente relacionado com a equação cuja solução é desejada. Comportamento da função na região da raiz exata, dificuldade com o cálculo da filha de x, critério de parada, dentre outros, né? E aí vem um comparativo bem legal dos métodos, tá? Lembra daquela funçãozinha lá, né? x logo de x menos 1, né? Analisar ou buscar uma raiz aproximada para essa função no intervalo 0,1 com esta aproximação de 10 a menos 7, né? E aí ele faz um quadrinho aqui o que é bacana para todos os métodos, né? Que eu acho isso muito interessante que fosse feito por vocês, tá? na bissexão, aí vai ter que dados iniciais, o x barra, que você já sabe que é a raiz aproximada, né? O f de x barra, o erro, e aqui está o número de interações para atingir o que se quer, claro, né? Bissecção, você vai fazer 24 interações, né? 24 interações para atingir o erro lá que você quer, dado que, enfim, para ele ter essa raiz aqui, essa raiz aproximada com o erro desejado lá, tem que ser feito aqui de 4 interações. Faça posição para você atingir a raiz aproximada lá, ele vai ter que fazer somente 5 interações, é o ponto reduz aí de interações. já o método ponto fixo, para obter a raiz aproximada, você tem que fazer 5 interações. E o método de Newton apenas 2 para obter a raiz aqui aproximada. E o erro da secante, 3. Então, resumindo, comprovando aí, pelo menos por esse exemplo, lógico, que o método de Newton é mais eficiente do que a gente procura um método, né? Que ele atinja a sua raiz aproximada, como é o desejado, com o menor número de interações possíveis. Para esse caso aqui, para esse exemplo, bem bem prático, a gente percebe que atinge aí já com duas interações, o que os outros deveriam atingir com 3, 5, 24 interações. Bem interessante aí, isso, tá? no método ponto fixo, ele tá usando essa função aqui, ó, a função interação, se você lembra disso. Aí, agora, fazendo a mesma coisa, você tá mudando a função, tá? Agora, a função não é mais logo x ao x, sim, x ao cubo menos x menos 1, no intervalo 1, 2, e no erro 10 ao menos 6. Olha o que acontece. bissecção. Olha que legal, rapaz. Vamos lá. O que mais trabalhou? Olha só, método da secante, Foi o que passou mais de mais interações, olha que legal. Já o próximo foi o método de Newton, ó, de Newton. E aí, veio a bissecção, e o melhorzinho foi o método ponto fixo usando essa função de interação aqui. Certo? Então, olha só, mudou um pouco aí as coisas, né? Então, veja que depende do problema para problema, né? Poxa, porque eu, ela pergunta, por que o método de Newton não foi tão eficiente, né? Mas, enfim. Então, é isso, acho que esses dois exemplos mostram para a gente que a gente também tem que se atentar bastante, né? Para os critérios de convergência, tá? Certamente, aqui, o critério de convergência para os métodos de secante e Newton não são bons. Eu teria que rever esses critérios porque, né? Então, em suma, é isso. Para você aplicar um método, não é só chegar lá, vou aplicar esse método porque diz que o método de Flamengo é melhor. O método